um juiz íntegro ele julga com justiça, com retidão, com equidade, a base do trono de Deus é equidade ele julga os povos com equidade, então é doloroso para o Deus Todo-Poderoso julgar favoravelmente a acusação, mas eu quero te dar uma notícia, Deus é justo até com o diabo faz parte do caráter de Deus, ser justo até com o diabo, que é isso pastora? sim, para você entender o que eu estou dizendo nenhum juíza, nenhum juiz íntegro, nenhum juiz sério, nenhum juiz reto que recebe uma peça de acusação da promotoria, bem feita, bem elaborada, limpa marcada por provas concretas, provas que são indiscutíveis nenhum juiz pode fingir que não existe essa acusação da promotoria nenhum juiz pode dizer eu vou julgar diferente do que esta promotoria está acusando sabe o que vai acontecer? se ele julgar ignorando as provas vai ser reformada a sentença dele um juiz íntegro, ele julga com justiça, com retidão, com equidade a base do trono de Deus é equidade ele julga os povos com equidade então é doloroso para o Deus Todo-Poderoso julgar favoravelmente a acusação mas eu quero te dar uma notícia, Deus é justo até com o diabo faz parte do caráter de Deus ser justo até com o diabo que é isso pastor, ah sim para você entender o que eu estou dizendo fica de tarefa de casa, pega segundo Samuel 12, a história de Davi seu adultério, seu homicídio você vai ver que Davi se arrepende quando o profeta vai ao seu aposento e ele fala, peguei contra o Senhor e o profeta fala, o Senhor te perdoou ok, está resolvido mas, mas, mas como você deu motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor também, também a criança vai morrer os inimigos do Senhor quem são os inimigos do Senhor? quem são? quem são? são os demônios, os adversários os adversários chegaram diante de Deus disseram, Deus, o Senhor é poderosíssimo o Senhor fez uma lei não matarás e não adulterarás e o Senhor escreveu nessa mesma lei visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração agora está aí temos autorização ou não para tocar nos descendentes de Davi ah pastora, a senhora está falando de herança espiritual isso já não existe mais o homem, está escrito em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá ou os pais comem uva verde o bem do filho não importa queridos, eu não estou falando de pecado eu estou falando de consequência geracional de pecado a alma que pecar, essa morrerá o salário do pecado é a morte a morte é separação eterna de Deus quando a Bíblia fala de maldições não está falando disso vai ter bênção ou vai ter chuva? vai ter maldição, vai ter seca vai ter bênção, vai enterrar os filhos vai ter filhos e filhos dos filhos vai tomar nos braços dos netos vai ter maldição, vai enterrar os filhos vai ter bênção, vai ter saúde vai ter maldição, vai ter doença vai ter bênção, vai ter sanidade vai ter maldição, vai ter loucura Espera aí, chuva Filho, neto Sanidade, dinheiro Não é assunto de eternidade Quando Jesus fala O ladrão não vence não somente para matar, roubar e destruir Mas eu vim para que tenha vida e tenha abundância Ele não está falando de eternidade Eternidade ou é morte eterna ou é vida eterna Eternidade o ladrão não mata, não rouba Não destrói, estará no lago de fogo de enxofre Ele fala de vida abundante aqui e agora Agora, neste tempo Nós temos muita dificuldade para entender esse negócio Mas nós declamamos versículos bíblicos que falam sobre isso Quantas de vocês já não ouviram? Eu fui moço, sou velho, jamais vi o justo desamparado Ou a sua descendência mendigar o pão Deus é um Deus de descendentes Os créditos de iniquidade que estão sobre a nação brasileira Eu estou querendo dizer isso para você As raízes espirituais que foram plantadas E que agora estão brotando Esses frutos malignos que você viu ontem Eles foram plantados pelos nossos antepassados Digaiaiaiaiaiaiaiaiai E aí Eles foram plantados pelos nossos antepassados